Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um Boletim Informativo aqui no nosso canal. Eu sou Ana Paula, sempre trazendo as melhores notícias para vocês e hoje já se preparem porque temos novidades aqui. Eu vou trazer surpresa, vamos falar dinheiro extra na conta, mas o Lula que aprove pega todo mundo de surpresa e eu vou trazer aqui para vocês. Antes, eu queria só reforçar que quem ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, ativa o sininho de notificação, compartilhe o vídeo. Lembrando que o Alô INSS é um dos maiores e principais canais de previdência social do país e o nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação previdenciária e também sobre outros direitos que vocês podem ter acesso e talvez não conheçam. Informação é poder, informação é dinheiro quando se trata de benefícios do governo. Então sejam muito bem-vindos, que honra ter vocês aqui conosco. Comenta aí de onde você é, você fala de onde, você é de qual cidade, qual estado, comente aí para mim. Enquanto você comenta, eu vou trazendo aqui as informações e eu também aproveito para reforçar que quem precisar de empréstimo consignado pode contar com a nossa equipe. O nosso canal possui uma equipe especialista em crédito, a gente faz toda a intermediação bancária gratuita para você. É um serviço online seguro de graça, então quem quiser chama que a gente vai te ajudar, a gente vai intermediar a sua proposta e juntar o banco, tudo bem? Recado dado, bora lá para as notícias. Eu começo com a primeira informação aqui, gente, que saiu a respeito do adicional de 25% sobre a aposentadoria do INSS. Muita gente não sabe, mas quem se aposentou por invalidez pode ter direito a um adicional de 25% a mais todos os meses, incluindo sobre o 13º na sua aposentadoria. Eu vou explicar um pouquinho, porque muita gente não sabe como funciona. O IEPREV, que é o Instituto de Estudos Previdenciários, Trabalhista e Tributário, trouxe uma matéria sobre esse assunto e eu achei importante trazer para vocês para que esclareça as dúvidas do adicional de 25%. Então os aposentados do INSS que precisam de ajuda de outra pessoa para realizar as atividades do dia a dia podem ter direito a um adicional de 25% no valor mensal de aposentadoria por invalidez. Aqui, a advogada especialista em direito previdenciário, Maria Faioc, ela disse que nas agências do INSS, esse adicional, ele é garantido apenas aos aposentados por invalidez. Além disso, vocês têm que comprovar que dependem de outra pessoa para fazer as atividades básicas. A aposentadoria por invalidez, que depois da reforma previdenciária passou a ser conhecida como benefício por incapacidade permanente, é dada aos segurados que ficam incapacitados para o trabalho permanentemente ou até que se comprove uma reabilitação profissional. E como conseguiu o adicional? Para receber o benefício diretamente do INSS, o aposentado por invalidez precisa passar por uma avaliação por peritos médicos do Instituto da Previdência. Então, a advogada afirmou que o aposentado por invalidez, ele deve marcar uma perícia pelo site ou aplicativo INSS. Outra opção é ligar para o telefone 135 e falar com a central de atendimento da Previdência. E no dia agendado, além dos documentos pessoais, é preciso apresentar laudos médicos que comprovem a necessidade de ajuda para tarefas do dia a dia. É importante levar um laudo ou um relatório médico atestando a necessidade de ajuda de uma pessoa para fazeres diários. O ideal é que o segurado consiga esse laudo com o médico responsável pelo tratamento, que poderá indicar todo o histórico da incapacidade. No laudo, quanto mais informações sobre a condição do aposentado, melhor, disse a especialista. E o que fazer se o INSS negar o adicional? O INSS tem o hábito muito feio de negar o adicional e, muitas vezes, a maioria dos beneficiários consegue apenas na justiça. Mas, se o INSS negar, a orientação é procurar a justiça. Você pode recorrer à decisão e pode procurar um advogado para entrar com uma ação judicial. Um aposentado que ganha um salário mínimo, que é R$ 1.412,00, passaria a ganhar R$ 353,00 a mais. Então, ao invés de ser R$ 1.400,00, você ia passar a receber R$ 1.700,00, quase R$ 1.800,00 por mês, por causa do adicional. Mesmo que o segurado ganhe o valor máximo do INSS, que é o R$ 7.500,00, é possível ter o adicional de 25% e ter um valor de benefício maior do que o teto previdenciário. O adicional, infelizmente, não vale para outras aposentadorias. Havia uma discussão na justiça, até em 2018, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, decidiu ampliar o direito do adicional para todos os tipos de aposentadoria. Em dezembro do mesmo ano, a AGU, que é a Advocacia Geral da União, pediu ao STF que suspendesse os processos que tratavam desse tema, alegando impacto aos cofres públicos. Em 2019, a primeira turma do Supremo atendeu o pedido da União e, em 2021, aconteceu que o STF julgou essa ação inconstitucional, ou seja, julgou ela constitucional, ou seja, deu vitória para o INSS porque a lei não é inconstitucional. A lei é clara que somente o aposentado por invalidez é quem tem o direito. Então, se os outros aposentados for ter o direito, precisa ter uma alteração na lei. Quem altera a lei é o Congresso. A partir daí, começou a discutir vários projetos de lei em andamento que pedem para ampliar o adicional de 25%, mas ainda estão em discussão. Então, hoje, você que recebe aposentadoria por invalidez é quem tem direito ao adicional, desde que você comprove a necessidade de cuidados básicos. Então, apresento o laudo, liga no INSS ou Agenda Perícia, passe por ela e eu espero que você consiga. Alguém aí conseguiu? Tem alguém aposentado por invalidez que deu certo ou adicional? Comenta aí para mim que eu quero saber. Enquanto isso, eu vou trazer uma segunda notícia que é muito importante e eu quero que vocês tenham conhecimento, tá? Essa segunda notícia, olha só. Gente, olha só. Saiu aqui na Revista Oeste a matéria importantíssima. Banco Central ainda registra 8,5 bilhões de reais em dinheiro esquecido. O prazo adicional que o governo deu para resgate termina em abril de 2025. Então, o tempo está correndo e é importante todos terem conhecimento, tá? Eu vou ler aqui a matéria para vocês, porque ainda há 8,53 bilhões de reais em dinheiro esquecido por clientes nas instituições financeiras do Brasil. Isso de acordo com dados do próprio Banco Central que foram divulgados nessa quinta-feira. Quem ainda não consultou, se tem valores a receber, pode fazer isso até abril de 2025. O prazo para resgate dos valores expirou em 16 de outubro, mas o governo concedeu seis meses adicionais. Depois do término desse segundo prazo, caso haja manifestação dos titulares dos depósitos, os valores serão incorporados ao Tesouro Nacional, afirmou o Ministério da Fazenda ao portal G1. A pasta ressaltou ainda que a ampliação do prazo para resgate tem por objetivo afastar a ideia de que a incorporação de dinheiro esquecido pelo governo federal é um confisco. A justificativa do Ministério é que a manobra fiscal ajudaria o governo a compensar a desoneração da folha de pagamentos. Maior parte do dinheiro esquecido é composto por pequenas quantias. Então, os brasileiros resgataram mais de 395 milhões de reais das contas bancárias em setembro. Até agora, 6,64 bilhões de reais pertencem a pessoas físicas, enquanto as empresas, que são as pessoas jurídicas, ainda têm direito de 1,89 bilhões. A maior parte dos valores esquecidos está em banco, que totalizam 5,06 bilhões desse valor. A administradora de consórcio vem logo depois com 2,27 bilhões de capital esquecido. No entanto, a maioria dos recursos é de pequena quantia. O Banco Central revelou que 63,52% dos valores são inferiores a 10 reais e, por isso, muita gente nem faz questão de resgatar. E apenas 1,83% das contas ultrapassa mil reais a receber. Pessoas físicas e jurídicas que acreditam ter direito a valores esquecidos podem consultar o sistema de valores a receber no site do Banco Central. Para fazer a consulta, é necessário informar o CPF ou o CNPJ, além da data de nascimento do titular ou do falecido, caso se trate de uma herança. Se houver valores a serem resgatados, o dinheiro será devolvido em até 12 dias, desde que todas as informações fornecidas estejam corretas. E para os casos envolvendo falecidos, os herdeiros ou representantes legais deverão ter o CPF da pessoa em mãos, além de comprovar sua condição de herdeiro, que pode ser inventariante, representante legal. A plataforma de consulta está disponível exclusivamente no site do Banco Central, onde os usuários poderão verificar quais instituições possuem os valores a serem devolvidos e seguir os passos indicados para o resgate, tá bom? Então está aí a informação de utilidade pública agora. Eu vou trazer mais uma informação aqui para vocês. Vamos trazer a respeito do Lula que sanciona, né? Mais uma lei. O Lula sancionou a taxação de compra internacional e a criação do programa Move. Eu vou explicar um pouquinho para vocês, porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou aí a taxação de compras internacionais de até 50 dólares. Isso foi desde o meio do ano, nesse segundo semestre, né? Ficou conhecido como taxa das blusinhas. A lei federal é a 14.902 de 2024. Também cria o programa Mover, de incentivo à mobilização sustentável. A norma já está publicada no Diário Oficial da União. Foi originada de um projeto que foi aprovado em junho no Senado, que é o projeto de lei 914 de 2024, a lei que estabelece o programa Mobilidade Verde e Inovação, que é o programa Mover, para incentivar o uso de veículos menos poluentes. Uma emenda da Câmara dos Deputados incluiu no texto a taxação de produtos vindos do exterior. E pela lei sancionada, o consumidor pagará 20% do imposto de importação para mercadorias de até 50 dólares, atualmente cerca de 275 reais a depender da cotação diária do dólar. E acima desse valor, e até 3 mil dólares, que é até 16 mil reais e 500, o imposto será de 60% doído, né? Com desconto de 20 dólares do tributo a pagar, em torno de 110 reais. E a taxação começou a valer desde agosto desse ano, né? No Senado, o relator do projeto, que foi o senador Rodrigo Cunha, ele havia retirado a cobrança incluída pelos deputados do texto original, mas a maioria dos senadores voltou para mantê-la. E a decisão atendeu à demanda do setor empresarial brasileiro, que afirmava estar ameaçado pela concorrência com produtos estrangeiros mais baratos. Por representar uma oportunidade de aumentar a arrecadação, o texto também teve o apoio do governo da negociação do texto no Congresso. Além da taxa de 20%, o consumidor que faz compras internacionais atualmente também deve pagar 17% do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços cobrado pelos estados. E aqui, com essa arrecadação toda, gente, todo mundo está impactado, todo o Brasil, todo o povo brasileiro, porque a maioria dos produtos, eles realmente vêm de fora, né? Então, aquele comerciante ali da esquina, às vezes ele compra de fora, porque ele compra mais barato, ele consegue vender, ele não é uma empresa grande, ele não tem capital grande. Então, ele comprando e agora ele sendo taxado, além do ICMS mais o imposto de importação, então tudo vem a ficar mais caro. Estamos falando aí de praticamente 40% a mais do preço, quase metade do preço aumentado. Então, isso já está valendo para todo o Brasil. O Lula sancionou, Câmara e Senado aprovou, tá, gente? E o Lula aprova e pegou o Brasil de surpresa, porque aumentou bastante a arrecadação e o povo não está vendo resultado. O povo só está vendo cada vez as coisas mais caras. Eu quero saber de vocês como que está a situação aí, o que você sentiu que encareceu. Muita gente disse que agora, nesse final de ano, é que vai sentir por causa das festas de finais de ano, então muita coisa vem de fora. E aí, sim, o povo vai sentir o aumento do preço. Então, vamos ver, eu quero saber de vocês o que vocês já sentiram de aumento. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Um beijo no coração, fiquem com Deus, até mais!